Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica, agora tratando a segunda parte de Funções Orgânicas Oxigenadas. Nesta aula a gente falará sobre o aldeído, acetona e o ácido carboxílico. O objetivo da nossa aula é que você entenda a nomenclatura desses compostos, bem como as cadeias, como as cadeias são estruturadas, e que a partir da cadeia você possa presumir o nome desse composto e a partir do nome você possa presumir como é a estrutura deste composto. Os aldeídos. Então essa é a forma estrutural do grupo funcional dos aldeídos e de forma econômica ele é tratado como um CHO, certo? Aqui a gente vê como funciona a nomenclatura. A gente tem et, que se refere a quantidade de carbonos na cadeia. No caso, como o grupo funcional já possui um carbono, como vocês podem ver aqui, então a gente tem dois carbonos. Então é um et, certo? O an se refere a presença apenas de ligações simples, como vocês podem ver acima. E o al é a terminação utilizada para os elementos compostos do grupo dos aldeídos. Então aqui a gente tem um etanal. E aqui a gente observa a mesma lógica. A gente tem três carbonos, certo? Sendo que aqui a gente tem o grupo funcional dos aldeídos, então a gente tem um propanal. Os aldeídos. Aqui a gente pode observar um pouco como funciona a nomenclatura dele, empregando uma ramificação. Como a gente tinha visto anteriormente, você começa a contar a partir do carbono mais próximo do grupo funcional. Como a gente já tem um carbono que é específico desse grupo funcional, a gente começa a contar justamente dele, certo? A gente começa a contagem dele e vai seguindo. Aqui a gente já pode presumir o seguinte, que quando você faz uma contagem, o grupo funcional é mais importante do que as ramificações. Então a gente tem aqui na cadeia cinco carbonos, certo? Então a gente tem um pente. A gente tem apenas ligações simples, a gente tem um an. E a gente tem aqui, como a gente já viu no início, um aldeído. Então, como temos um aldeído, é um pentanal. Só que em análise desse pentanal, tem aqui uma ramificação metil. Essa ramificação metil está no carbono cinco. Então, a gente tem no 5-metil, certo? 5-metil pentanal. Agora um pouco sobre a cetona. A cetona, representada por esse grupo funcional, ela é basicamente um carbono ligado para uma dupla O, certo? Geralmente ele está no meio da cadeia. Aqui a gente tem C dupla O. E aqui C dupla O, que é o grupo funcional. Aqui a gente pode observar que tem três carbonos, certo? Então, assim como a gente observou nos aldeídos, a gente tem um prop. A gente tem apenas ligações simples na cadeia, então é um an. Sendo que o carbono dois, que é justamente esse carbono que a gente tem aqui no meio, é justamente o grupo das cetonas. Então, a gente tem aqui o carbono dois, ona, certo? Que é justamente o carbono do grupo funcional. Dois, que é esse carbono aqui. E ona, que é a terminação utilizada para o grupo das cetonas. Então, aqui a gente tem um propan-dois-ona. Então, aqui a gente tem a mesma coisa. Tem quatro carbonos, por isso o but. Como ele só possui ligação simples, an. Sendo que no carbono dois, já que começa a contagem do carbono mais próximo do grupo funcional, a contagem começaria desse carbono. Então, tem aqui no carbono dois, a função cetona. Então, a gente tem butan-dois-ona. Aqui a gente pode observar melhor, outro exemplo, que a lógica é semelhante à dos aldeídos. A gente começa a contagem do mais próximo, do mais próximo do grupo funcional, da função orgânica. E, aqui no caso, a gente tem seis carbonos, apenas ligação do tipo simples, na cadeia carbônica em si. Então, a gente tem uma hexam. E aqui no carbono de número dois, a gente tem uma cetona, certo? Então, a gente tem hexam-dois-ona. E, por fim, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é semelhante. Ele é justamente a junção de uma carboxila, carbonila, desculpe, com uma hidroxila. Ele é representado dessa forma, seu grupo funcional, sendo que, de forma sintética, de forma econômica, ele é representado por C-dupla-O-H. Certo? Como a gente pode ver aqui, aqui a gente tem o ácido carboxílico. E aqui a gente tem outra função do ácido carboxílico. Como ele possui um carbono aderido, também é contado, levando em consideração o carbono. A sua nomenclatura muda um pouco dos compostos que a gente viu anteriormente. Porque ele tem um prefixo ácido e uma terminação óico. Então, todos são ácido, alguma coisa óico, certo? Aqui no caso, como a gente tem três carbonos, a gente já tem apenas ligações simples na cadeia, a gente tem ácido propanoico. Enquanto aqui, a gente tem o ácido etanoico, porque possui apenas dois carbonos, certo? Essa cadeia é mais complexa e ela permite empregar outras ideias relacionadas, principalmente, o grupo funcional à ramificação, certo? Aqui, prefixo ácido, terminação óico. Quando a gente vê essa cadeia, a gente já presume que ela tem sete carbonos, certo? Hepta, com duas ramificações do tipo metil. Então, como a gente começa a contar do carbono mais próximo, aqui do grupo funcional, começo a contagem, a gente tem o ácido, certo? 4,6-metil, que é onde se localiza as duas ramificações metil. Hepta, que se deve justamente à presença apenas de ligações simples na cadeia. 1,1, que é onde está o grupo funcional. E oico, que é a terminação dessa função orgânica. Então, aqui temos um ácido 4,6-metil-heptan-1-oico, certo? Agora veremos uma questão do Enem de 2014. A capacidade de limpeza e a eficácia de um sabão depende de sua propriedade de formar micelas estáveis que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias polares, como as gorduras e os óleos. As substâncias capazes de formar uma estrutura mencionadas é letra A, C18H36, letra B, C17H33COONA, letra C, CH3CH2COONA, letra D, CH3CH2CH2COOH, e letra E, CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3. A gente pode presumir que é essa justamente pelas duas partes que essa molécula tem. Então, a resposta correta é letra B. As referências utilizadas na aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas. E avaliem nosso curso.